Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com você e com seus familiares também. Rapaziada, hoje mais um videozinho aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, certo? Primeiro assunto é o jeito que eu venho trabalhando com o meu carro de passeio fazendo entrega, certo? Estilo Uber das entregas, rapaziada. Quando a gente fala de Uber de entrega, a gente fala aquela coisa assim, como se fosse pegar o passageiro no ponto A e levar para o ponto B. Simples assim. As entregas hoje em dia só estão compensando dessa maneira também, que o frete fica um pouquinho mais alto, né rapaziada? Vou mostrar alguns trechos para você aí na sequência e depois nós vamos falar também sobre o aplicativo Autonomy. Rapaziada, eu vou passar a minha impressão sobre o aplicativo que vai iniciar em breve aí. E poucas pessoas sabem realmente como que esse aplicativo vai funcionar. Então, vou colocar alguns trechos aí dos transportes e nós voltamos no final para falar sobre o Autonomy, beleza? Bora lá então, rapaziada. Para você trabalhar estilo Uber, mano, das entregas, você tem que trabalhar com alguns aplicativos que eu vou falar para vocês, certo? Eu estou fazendo uma retirada aqui. Acabei de fazer, na verdade, uma retirada da Zap Log, certo? Acertei esse aplicativo aqui, que eu já peguei uma entrega agora, tá? Como vocês podem ver aqui, que é o Amiflash. Então, estou indo fazer esse Amiflash agora. Bom, rapaziada, retirei aqui a caixa. Certo? É uma caixinha bem pequena. O Canoese. Então, é um trampinho, rapaziada, que facilmente dá para fazer de moto, tá vendo? Dois pacotes, mas a gente nunca sabe o tamanho da caixa que você vai retirar do envelope, entendeu? O meu cadastro aqui, rapaziada, é de carro, tá? Nesse momento. Então, esse aqui, Jardim Esmeralda, e aquele ali eu tenho que entregar no centro do Taboão da Serra, certo? Então, vamos meter marcha para lá, rapaziada. Eu vou rodar 11 quilômetros e eu creio que dê menos, tá? Que eu vou cortar um caminho que eu conheço aqui. Poucas pessoas sabem, mano, mas a lojas americanas é um marketplace, tá ligado? É que nem um mercado livre da vida, né? Então, vários lojistas vendem dentro do site da Americanas, e as pessoas acham que você sendo cadastrado no Amiflash, você só vai pegar ofertas das lojas americanas. Mas não, rapaziada. Tem empresas que optam pelo sistema de entregas da Americanas, esses anunciantes. Então, você pode fazer de várias pessoas, rapaziada, várias lojas cadastradas do marketplace, as entregas, entendeu? Então, agora, eu fui fazer uma retirada numa casa, né? A pessoa deve vender direto da casa dela os produtos. Rapaziada, o da Americanas foi feito agora, certo? Eu finalizei. Vamos ver quanto que pagou aqui, ó. Vamos em carteira. Eu dei um belo de um agafe, rapaziada. Que o nome do cliente era Yuli, pra mim era homem, né? Aí eu falei, entrega pro senhor Yuli. Aí saiu uma mulher. Eu sou Yuli. Eu falei, ixi, que vergonha, hein, mano? Então, rapaziada, não pagou tão bem, mano. Mas era onde eu tava, tá ligado? Então, já com R$20,52, com mais R$15 dessa aqui, já são R$35,00 em menos de 40 minutos. Beleza? Agora eu vou fazer a devolução daquele ali, né? Que é na Americanas ali do Otabuão. Tô do lado aqui, rapaziada. Tamo aqui na frente da Casa do Bahia. Acabei de fazer a devolução aqui pela Zap Log. Esse aqui pagou R$15, certo? Tô com um pedido agora da Clique Entregas, tá? Essa caixinha aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês, ó, o aplicativo ligado aí, ó. Tá vendo? Cheguei 4 minutos atrasado, rapaziada. Tem isso também, tá ligado? O aplicativo Clique Entregas tem tempo pra você chegar no cliente e tal. Você é penalizado através de pontuação, certo? Quando você chega atrasado. Eu cheguei atrasado 4 minutos, por causa de um trânsito que tá aqui, ó. Tá vendo? Tá um monte de carro aí e tem um trânsito parado, beleza? Então, eu vou partir pra entrega, rapaziada. Eu tava a 1,5 quilômetros do endereço. Mesmo assim, consegui chegar atrasado. R$15,38, certo? Trajeto de aproximadamente 7 quilômetros total. 7,5. Esses são os aplicativos que eu utilizo pra fazer as minhas entregas, certo? Então, ó. Uso o iFood. Clique Entregas. A Zap Log. Shipify. E Amiflash, certo? São esses aplicativos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos necessários, rapaziada. Pra conseguir ter uma renda legal aí, né? De repente tirar 100 a 150 reais por dia aí. Se não tiver esses 5 aplicativos, fica um pouquinho mais difícil, tá, rapaziada? Lembrando que é o seguinte, mano. Nessa ideia que eu tô mandando pra vocês aqui, não é pra pegar rota, tá ligado? Que nem o Shipify, por exemplo. O Shipify é um aplicativo que tem várias rotas, né? Mas eu só foco nesses trampos aqui, rapaziada. Só nessas rotas expressas aqui, certo? O iFood tocou, a gente faz. Clique Entregas também tocou, a gente faz, né? Algo que esteja perto. A Zap Log também só pego ou uma coleta só ou uma entrega só, tá, rapaziada? Não tô fazendo rota. Também na Amiflash eu tô procurando pegar um trampo só, rapaziada. Às vezes toca 2, 3 no mesmo trampo. Só se dobrar o valor eu faço. Se não dobrar eu faço apenas uma entrega, beleza? Dei um tempo aí de fazer os trampos pra buscar aqui, ó. A última peça que faltava na twisteira, mano. Acabei comprando as duas asinhas novas, rapaziada, pra ficar zero mesmo. Eu vou colocar lá e vou mostrar pra vocês como que a bichuda ficou, hein? Vamos lá, então. Tendo uma obra aqui do lado, aqui, mano. Tá ficando mó poeira, mano. Mas dá uma olhada, pega a visão como que ficou. A moto já tá pronta, rapaziada. Eu não vou fazer mais nada, certo? O que que eu fiz nela? Comprei essa rabetinha, como vocês viram, né? Emplaquei aqui. Placa nova. Arrumei o pisca. Pintei aqui de preto, né? Essa lateralzinha que tá zoada. Coloquei essa carenagemzinha nova que vocês viram chegando aí. Para a laminha novo também, rapaziada. Ó, pega a visão como a motinha ficou top, né? Que tá suja, né, rapaziada? Mas, ó. Pega a visão da nave. É isso aí, rapaziada. Pega, mas não se apega, mano. Já deu um talento, já deu uns rolezinhos. Tá na hora de passar pra frente já, certo? Então, já vou negociar essa moto aí em breve. Aí, rapaziada, eu tô aqui com o Reinaldo, mano. Ele é parceiro aqui na região do Taboão. Faz uns carretos, não é não, Reinaldo? Nós estamos juntos aí fazendo uma parceria forte aí com o Toninho. Olha a firmeza. E aí, tá pegando muito trampo ou tá meio... Ah, tá bom, mano. Então tá da hora, né? Mas vai melhorar ainda mais, mano. Se Deus quiser, mano. Toda semana tem uns trampinhos bons, né? É isso aí. Aí o Reinaldo agora vai desenrolar com as maquininhas aí, mano. Deixa um abraço pros caras aí que trabalham de carreto e tal. É os caras que faz tempo que eu não gravo uns vídeos sobre isso no canal, né, mano? A gente tá sem verículo de carga. Mas logo, logo nós vamos retornar ativo aí. Então, é... Mandar um abraço pros parceiros aí da... Dos trampos aí de carreto aí. E vamos pra cima aí. Não pode desanimar, não. É isso aí, mano. Valeu. Faz façam. Firmeza, mano. Tamo junto, hein? Então vocês viram aí que pra trabalhar dessa forma que tá compensando hoje, rapaziada, você tem que ter uma pancada de aplicativo aí instalado. Sei que tá difícil de aprovar os cadastros, tá demorando bastante, mas dessa forma ainda dá pra ir levando, rapaziada. Pegar as rotas de entregar porta a porta realmente tá um pouquinho mais difícil. É óbvio que tem rota que compensa e não compensa. Todos os aplicativos são assim, tá? Não tem aquele aplicativo que paga melhor. Mas tem alguns aplicativos que tem rota que compensa você ir fazer. E tem na grande maioria ali por volta de 70% não tá compensando, beleza? Então nós vamos falar agora aqui, rapaziada, sobre o autônome. Então eu troquei uma ideia com o Felipe tentando pegar mais informações, né? Não só aquilo que a gente viu aí pela internet. Já alguns outros vídeos aqui no YouTube mesmo, né? Tem canais aí que são parceiros da plataforma, né? Pra... Nessa questão de divulgação inicial. Eu fiz até uma colinha aqui e eu fiz algumas perguntas lá pro... Pro Felipe sobre o aplicativo, certo, rapaziada? Então inicialmente o que todo mundo quer saber, né? Precisa do MEI pra se cadastrar? Parte de cadastro, rapaziada, você sim precisa ser MEI. Você vai precisar ter o CNH, né? Com... Com EAR, né? A CNH definitiva. Não vai poder ir provisório. A parte de questão de placa, pessoal, vai ter entregadores com placa cinza. E os entregadores de moto, placa vermelha. É... Ô, Toninho, eu gostaria de saber se vai ter entrega de carro também. Calma, rapaziada. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? Tenha um pouquinho de paciência. Vamos falar de moto nesse momento. Então, placa cinza, rapaziada. Até mais ou menos uns 6,6 quilômetros ali, o valor inicial vai ser de 10 reais, tá? Até 6 quilômetros. Após isso, vai ter um incremento ali de 1,50 por quilômetro. Pode ser isso, rapaziada. Tudo pode mudar, rapaziada. Quando o negócio não começou ainda, a gente não pode dar certeza de nada. Então eu vou passar o que for conversado. E possivelmente seja isso que vai acontecer quando o aplicativo iniciar daqui a alguns dias aí. Certo, rapaziada? Para a placa vermelha, não ficou definido ainda qual que é o valor. Mas vai gerar ali em torno de 14 a 15 reais, até os 6,6 quilômetros. Certo, rapaziada? E mais 1,80 por quilômetro passando desse perímetro aí. Os locais onde vai iniciar, rapaziada? Vai iniciar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, tá? Nós vamos falar mais sobre isso também, que é bem interessante. Que você aí na sua cidade, você aí no seu estado, você também pode contribuir para esse aplicativo ir para a sua cidade. apenas fazendo uma indicação de estabelecimentos, de motoboys e etc. Beleza, rapaziada? Eu vou falar daqui a pouquinho também. Tem alguns benefícios para motoboy que são o seguinte, rapaziada. Tem a questão da pontuação. Então cada entrega que você faça, cada estabelecimento que você indique, cada parceiro motoboy, motociclista, que você indique também, motofretista, aliás, que você indique para entrar na plataforma, você ganha uma pontuação, certo? Essa pontuação pode ser revertida em dinheiro, caso o motoboy venha a se acidentar, e precise ali de uma ajuda financeira. Tem aí também uma questão de incentivo da autônoma, e se o cara amanhã ou depois, ele quiser passar de placa cinza para a placa vermelha, ou seja, ele se regularizar com motofrete, o autônoma vai chegar junto para dar uma força, tá, rapaziada? Além da pontuação, tem também o famoso cashback, rapaziada. Para quem não sabe o que é cashback, o cashback é aquilo que, por exemplo, você é um entregador da plataforma, mas você também vai fazer uma compra aí de um delivery, né, em determinado dia, pedir uma pizza aí para você, sua patroa e suas crianças aí no final de semana, você pode fazer pelo aplicativo, você recebe um dinheiro de volta para gastar novamente no aplicativo. É o cashback, né, que a maioria dos aplicativos estão utilizando hoje. Então, tem dois tipos de benefício, que é o benefício da pontuação, e também tem o benefício do cashback para compras que você realizar dentro do aplicativo. Não tem como não comparar com outros aplicativos, rapaziada, mas o aplicativo que usa essa questão de cashback é o AME Digital, né, que se você compra na Americanas, você recebe um valor de volta. Eu acho que é um dos mais famosos, certo, rapaziada? Meios de pagamento, rapaziada, a plataforma, como outros aplicativos, vai ser um intermediador, né, de negociações, vai ter o estabelecimento de um lado, o motoqueiro do outro, e a plataforma faz essa intermediação de tudo que vai ocorrendo ali, as compras, as entregas e etc. Esses aplicativos utilizam um meio de pagamento, ou uma ferramenta de pagamento, chamada split de pagamento, rapaziada. O split de pagamento, quando o cliente paga automaticamente, a parte do estabelecimento é dividida, né, por esse sistema. O sistema já manda a parte para o estabelecimento do valor pago ali pelo produto, e também já separa a parte do entregador ali, ele recebendo pelo valor ali da sua entrega, certo? Para realizar o saque, vai fazer uma corrida hoje, essa corrida que você fez hoje, você só vai poder sacar daqui sete dias. Não foi lançada ainda, então a gente passa a informação assim, mas passa contido, né, para poder não falar besteira aqui, depois quando o aplicativo for lançado, ter outras coisas totalmente diferentes, certo? Para resumir essa ideia, né, falei para vocês as questões aí do Motoboy, vai começar com o Motoboy, entrega de delivery e tudo mais, como os outros aplicativos como o iFood, só que tem uma diferença. O próprio Motoboy, por exemplo, se ele quiser criar uma loja dentro do aplicativo para vender alguns produtos, ele pode também. Inicialmente vai começar com o serviço de moto, só que vai ser um marketplace, além de alimentos e outras coisas, vai ser um marketplace de serviço, rapaziada. Aí que entra a questão, se você faz entrega de carro, você pode se cadastrar no aplicativo. Se você é um profissional de carretos e mudanças, você pode se cadastrar no aplicativo. Se você é um pintor, encanador e tudo mais, e o que deu para entender, rapaziada, que vai ser também um marketplace de prestadores de serviço. Então, essa é a visão que eu tenho, né, parece bem interessante esse aplicativo, vai vir para somar. Então, vai ser mais ou menos uma mistura de iFood com Get Ninjas aí, né, rapaziada. E a gente espera que, para nós que prestamos serviços pelos aplicativos, seja mais um aplicativo que venha somar a nosso favor, né, rapaziada. Porque ultimamente está bem difícil. Beleza, rapaziada. Então, passei algumas impressões aí sobre o aplicativo Autônome. Se você quer se cadastrar, rapaziada, no aplicativo, eu vou deixar o meu link de indicação para você. Você pode cadastrar através do meu link, se você quiser, né. Se não quiser também, é só procurar a página do Autônome e se cadastrar. Se você quer que o aplicativo chegue na sua cidade, você pode se cadastrar e também indicar os estabelecimentos, né. Vai fazer um trampo lá no estabelecimento, fala, ó, tem um outro aplicativo Autônome, usa meu código aqui para se cadastrar. E com isso, o aplicativo vai chegar aí na sua cidade, mesmo que seja uma cidadezinha do interior, outros estados, certo, rapaziada. Aqui não está nessa listagem aqui, né. Só repetindo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre até o momento, tá. Informações de junho de 2021. Beleza, rapaziada? Então é isso, né. Passei algumas informações do que eu sei do aplicativo até o momento. Se você tiver informações aí que eu não falei nesse vídeo, você pode deixar o seu comentário abaixo do vídeo para a gente trocar aquela ideia, fazer aquela resenha aí no campo de comentário. Beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tamo junto.